Oh, 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 all of my life Hey, baby Baby, baby Baby, baby Hey, baby Oh, 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 my life Hey, baby Eta mulher tarada Eta mulher tarada Eita mulher tarada, ela piscou Olha lá, joga a bunda, ela taca a buceta Tac a buceta, tá na minha cara Eita mulher tarada Ela piscou Olha lá, joga a bunda, ela taca a buceta Tac a buceta, tá na minha cara Taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta na minha cara Esse é o boy PJ, o terror do Youtube Eita mulher tarada, eita mulher tarada Eita mulher tarada, ela pisco o olho e ela joga a bunda Ela taca a buceta, 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 taca a buc Baby 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 All of my life Life, life, life Life, life